Papá, estou a pedir me ajudar a fazer TPC, eu não estou a conseguir. Agora estou ocupado, Tonito. Vou ajudar depois. Mas papá, assim que papá é a única pessoa que pode me ajudar, é para eu fazer o quê? Tá bom, dê-me dois segundos só. Vou terminar aqui. Está bem. Um, dois. Já acabou o tempo, papá. Estou a pedir me ajudar. Dois segundos era uma forma de dizer. Pensa um bocadinho de paciência, Tonito, tá bom? Ih, aqui nessa casa aqui, quando é que estou a precisar de uma coisa? Ninguém quer saber de mim, mas basta uma pessoa só, querer uma coisa. Tonito, Tonito, eu tenho que aceitar. Tonito? Eu não disse. Mamã? Anda cá, meu filho. Vão me conhecer hoje. Vou mandar memes no grupo da família até render. Até não. Vou fazer videocall. Quer não ter mega G com ele. Ah, com esse telefone não vai se ver nada. Tonito? Papá? Já terminei. Vem lá aqui para te ajudar a fazer o TPC. Finalmente. Ih. Se desenha um dragão, eu posso desenhar você. Acabou, pai. Não tem convênio. Olha, olha. Alô. Alô. Bom dia. É o senhor Marcos encargado da educação do Tonito? Sim, sim. Ah, aqui é da escola do Tonito. Está a falar com o diretor Costa. Ah, senhor diretor. Ah, senhor Marcos, eu estou muito preocupado com o Tonito. Eu acho que ele precisa se esforçar mais nas aulas. Por exemplo, hoje ele me trouxe um TPC que parece que foi resolvido por uma criança de dois anos. Aliás, criança de dois anos faria até melhor. Aquilo foi uma autêntica vergonha. Eu acho que o senhor, como encarregado de educação, devia lhe ajudar com o TPC. Assim, talvez ele melhore. Agora, eu aconselho que o senhor comece a intervir nos trabalhos de casa do Tonito. Vou intervir. Sim, sim, sim. Tem que intervir. Vou intervir. Ele vai melhorar se o senhor intervir. Vou intervir. Tem que intervir. Sim, sim, sim. Obrigado. Vou intervir. Vai melhorar bastante com a sua intervenção.